Olá, agora nós vamos falar sobre o PEDAF. O que significa PEDAF? É o Programa de Decentralização Administrativa e Financeira, criado em 2008, que tem como princípio básico a autonomia da gestão financeira na rede de ensino público do Distrito Federal, por meio da alocação e transferência de recursos públicos para a implementação do projeto pedagógico e do plano de gestão de cada unidade escolar, bem como da coordenação regional de ensino, em consonância com as políticas educacionais vigentes e as normas da rede pública de ensino do Distrito Federal. Bem, com o PEDAF, o GDF e a Secretaria de Educação cumprem as disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação sobre a Gestão Democrática no Ensino Público. Essa gestão também se faz presente na Lei Distrital nº 4751 de 2012. A descentralização de recursos nada mais é do que um instrumento para a autonomia que se materializa com o investimento no sistema escolar. É um meio para que os seus objetivos sejam alcançados. Para que as unidades escolares possam ser beneficiadas com recursos do PEDAF, a sua comunidade escolar deverá constituir a unidade executora mais conhecida como a PAM, Associação de Alunos, Pais e Mestres, ou Caixa Escolar ou Associações de Apoio, que são entidades dotadas de personalidade jurídica, sem fins lucrativos, de direito privado, que tem como objetivo de apoiar e colaborar com a sua unidade escolar em seu processo de autonomia financeira, favorecendo a cooperação e entrosamento com a comunidade escolar a qual ela serve. Outro pré-requisito é a constituição do órgão de deliberação, mais conhecido como Conselho Escolar, sendo este eleito democraticamente junto com a eleição dos gestores. O Conselho é representativo dos segmentos da comunidade, sejam eles os professores, os técnicos, os pais e os alunos. De acordo com a lei de gestão democrática, o Conselho Escolar tem o caráter de órgão colegiado de deliberação, exercendo também a função fiscalizadora nas ações administrativa, pedagógica e financeira. Na ausência desse colegiado, o gestor deverá convocar a Assembleia Geral Escolar, órgão máximo de deliberação no âmbito da escola. Retomando ao programa do PDAF, vamos esclarecer a origem do dinheiro que financia o programa. O dinheiro tem sua origem na receita ordinária do Tesouro, a ROT, está previsto na lei orçamentária anual. Lembra que nós falamos dele no outro vídeo? Bem, o PDAF tem como finalidade proporcionar a autonomia financeira, ampliar e materializar a prática pedagógica com a realização dos projetos, garantir meios adequados para as ações administrativas e pedagógicas e sistematizar ações que irão garantir os níveis adequados de qualidade na educação. A utilização dos recursos do PDAF, ele requer um planejamento prévio, definição de prioridades, de acordo com a disponibilidade orçamentária e com o projeto político-pedagógico da unidade escolar. O planejamento, ele contempla o saldo reprogramado do exercício anterior e mais a previsão orçamentária para o exercício. Para que se faça um bom planejamento prévio, a unidade escolar deverá estar atenta para os normativos que regulam o programa. O planejamento prévio, ele é feito por meio da ata de prioridades, em reunião deliberativa da equipe gestora, com representantes da diretoria da unidade executora e com os membros do conselho escolar, que na ausência desse último, será representado pelos membros da Assembleia Geral Escolar. Para recebimento dos recursos do exercício, a unidade escolar, por meio dessa sua entidade, dessa sua unidade executora, ela deverá formalizar o processo de solicitação dos recursos, seguindo os trâmites legais e as orientações centrais. Lembramos também que é pré-requisito para a liberação dos recursos a pontualidade com a entrega dos processos de prestação de contas nos prazos estabelecidos. Para fins de controle e acompanhamento de recursos públicos, a unidade escolar, ela tem que estar em dia com a entrega das prestações de contas do quadrimestre, bem como a entrega da prestação de contas do exercício anterior. Bem, mas ainda surgem dúvidas na utilização dos recursos do programa do PEDAF. Bem, então vamos reforçar o conceito de gestão desses recursos com um caráter de investimento, e não apenas de gasto pelo gasto, sem a visão do alcance dos objetivos. Portanto, vamos sim investir os recursos do PEDAF no alcance dos objetivos educacionais, por meio da aquisição de materiais de consumo em geral, para garantir a implementação e execução dos projetos pedagógicos e das ações administrativas. Fazer a contratação de serviços para que a manutenção dos equipamentos, das piscinas, ou para a realização de pequenos reparos no prédio escolar, garantindo a rotina e a funcionalidade. Bem, podemos também fazer a aquisição de bens e equipamentos, desde que tenhamos disponibilidade orçamentária da natureza capital, e que sejam contemplados nas propostas pedagógicas aprovadas pelo Conselho Escolar. O PEDAF é apenas um instrumento para que a autonomia financeira, de fato, se concretize. Lembramos que é responsabilidade dos gestores e da sua equipe a atitude do bem gerir. Nessa concepção, a equipe gestora, ela firmou um compromisso com a comunidade escolar que a elegeu e com a sociedade como um todo, de servir com competência, transparência, liderança e organização para garantir uma escola que alcance os seus objetivos primordiais e excelência na qualidade da educação e o sucesso escolar dos nossos estudantes. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto